Uma área que é muito nova, tanto para a pastoral carcerária, quanto a igreja e ainda mais também a sociedade civil, é toda a questão de gênero. Quem é essa mulher? Além de ser não homem, a mulher é diferente. A mulher tem toda uma questão de formação e estrutura diferente. Então, encontramos muitas vezes situações que tratam, por exemplo, uma mulher encarcerada como se tivesse um homem encarcerado que por acaso precisa de produtos de higiene diferente do que o homem. Aí precisa toda uma formação dos funcionários, dos presídios, das entidades que vão fazer visita, das igrejas, da sociedade, para entender que essa mulher tem necessidades específicas. E se nós queremos mais do que conter essa pessoa durante o tempo da pena, se queremos realmente trabalhar alguém, com alguém, para que essa pessoa saia melhor do que entrou, precisamos estudar melhor a questão de gênero. Precisamos entender melhor o que precisa para essa pessoa voltar para sua família, voltar para seus filhos, buscar um trabalho numa sociedade que já não abre espaço para qualquer pessoa que sai do presídio. Ainda mais alguém que não tem qualificação profissional.